Música Olha gente, não é porque você é oposição que você é obrigado a criticar tudo que o seu adversário está fazendo As vezes tem coisas boas que o seu adversário faz que você tem que elogiar, que você tem que reconhecer, que você tem que apoiar Mas não, ele tem o hábito, e ele desenvolveu esse hábito, de querer ficar colocando casca de banana, puxando nosso tapete, Bruno Mas tem uma coisa, não sabia ele que teria que lidar com um prefeito que é corajoso, que fala a verdade, que trabalha e que atende ao povo E é isso, a resposta, a resposta, nem me perguntem mais que a resposta já está dada Está aqui, a resposta é o lançamento de um programa como Negócio Pop A resposta é o lançamento de um programa como Agente do Empreendedorismo Ele teve a cara de palo ontem, de dizer que me chamou para tratar do centro de convenções Ele teve coragem de dizer isso Eu, assim como todos os baianos, nós assistimos uma novela em torno do centro de convenções Que primeiro o governo do estado iria fazer o centro de convenções ali mesmo onde ele está recuperando Enterrou 60 milhões de reais, foi isso, Clóvis, 60 milhões de reais na requalificação de um imóvel que estava condenado Eu me lembro, eu me lembro, Sérgio Bonavá, que você, na SUCOM, trabalhando com o Silvio Piero Foi a mim na prefeitura, algumas vezes, para dizer Prefeito, nós estamos preocupados com a situação do centro de convenções Porque a SUCOM está vendo que, tecnicamente, aquele equipamento não pode mais funcionar O que é que eu fiz? Alertei o governo do estado Disse, isso não é perseguição política Nós não queremos interditar o centro de convenções Para vocês saírem daí, dizendo que a prefeitura foi lá e fechou no equipamento Mas nós não podemos deixar de denunciar e de mostrar Naquela época, é o que eu dizia A situação de risco do centro de convenções Aí então, eles se convenceram que o laudo técnico da SUCOM só podia ser aquele, não podia ser outro E aí, fecharam o centro de convenções Se nós não tivéssemos alertado para isso, talvez aquele desabamento tivesse matado muita gente O desabamento que aconteceu, graças à incompetência do governador Mas, eu imagino como ele se morde de inveja Toda vez que ele passa ali na rola e vê que as obras de construção do centro de convenções já começaram E eu sempre disse que jamais fui eleito para procurar culpados ou desculpas Fui eleito para encarar os problemas Fui eleito para resolver os problemas Ficou o governo do estado de enrolação Ficou o governo do estado de propaganda enganosa Primeiro era lá na Boca do Rio Depois ia ser aqui no comércio, no hospital naval Depois no parque de exposições E não sei o que estou dizendo Foram vocês da imprensa que mostraram as várias versões do governo do estado E os anos se passaram e não teve centro de convenções Mas agora, Salvador tem E em 2019, Salvador volta à rota dos eventos nacionais e internacionais Graças ao trabalho da nossa prefeitura e da nossa gestão E é essa a resposta que eu tenho a dar Peço perdão a vocês Mas não podia perder a oportunidade de fazer aqui esse protesto Porque eu não sou candidato Eu não estou no debate político Eu não estou lá para poder responder Então aqui eu estou respondendo Já que houve essa provocação absolutamente injusta Mentirosa, invejosa E fruto da incompetência de quem não sabe fazer Mas aqui nós sabemos fazer E está aí o negócio pop O agente do empreendedorismo Está aí Salvador e a prefeitura Dando a sua contribuição Para melhorar a qualidade de vida das pessoas E mais do que isso Está aí a gente mostrando Que merece sempre o título de primeira e melhor capital De todo o Brasil Muito obrigado